E amor, mano, amor faz a gente ir pra rua Porque a gente tem mó angústia, mó agonia A gente é louco pra falar os bagulho que incomodam a gente, mano E se vai passando a adolescência, vai chegando a idade adulta Nós somos a fase dos caras de 30 anos de idade Que ainda tem que morar com os pais Porque nós não temos a nossa condição financeira Pra ter dignidade Colocar um disco na rua, um DVD na rua Não é Bruno e Marrone, respeita os caras, mas é nóis Eu dormi na praça e vi que enquanto a vida passa Nós se mata ali de graça pra ter mais que o essencial Vi lá no comercial, consumi potencial E a honra que tá no mérito, eu não quero nem a pau Minha caneta é para fal, minha bombeta é para blazer E eu deixei sua mãe em choque, pelo menos Ned Taser Pensei fora da caixa, caguei pro que cê acha E pro otário que me taxa, vagabundo e delinquente Deixei de mãos atada, foda-se a pátria amada Vi que não tá preocupada com o futuro da minha gente É só madeirada diferente, quem que você é crente? No honesto que mentiu ou no imbecil que fez sua mente? Depende de quem cê põe na frente A economia do Brasil ou o menorzinho que lota o pente Cês são herdeiro da frieza desse antepassado seu Da mania de grandeza do egoísmo europeu Cristão não deu a mão, aprendeu com o filisteu Esqueceu que pregou perdão e matou quem não se benzeu Política é circo e pão, os direitos nós já perdeu Rezar pra eu não ter razão e parar de esperar em Deus É a pílula do Morfeu, é a química que não rola Entre a mãe, pátria e o filho teu rejeitado pela escola E o coração bate na sola, do pé que não tem sapato Vendeu na boca barato pra comprar um saco de cola E decola Assovia se vê freguês Tampano de vigia na ponte da rua 3 Tudo dois no L2 ali atrás Quantos mais vão cair? Quantos mais satanás? Aí da mansão cê vê também Eu tá com pressa pra esperar e preguiça pra fazer o bem Cansei de ver vocês falar que opção todo mundo tem Eu vou acreditar em quem? Onde Deus é uma nota de cem Prefiro ser ateu e não um bosta, amém Onde Deus é uma nota de cem